O mano, hoje chegamos aqui na minha vida pra tirar uma foto Tá, ainda dá pra praia ainda, tira na praia Olha a cor da XJ, veja Ai Velho, o pneu não segura não, no barro aqui, molhado É, é pra lá mesmo, aqui vai voltar Eita porra É aqui mesmo, eu acho, porque é ali Vamos tentar ver pra quem vai aqui Tá, beleza Tá tudo sujo Diz que até os dentes tá sujo Vamos ver se é por aqui Caramba, a Rona tá pegando fogo, velho 104 graus Dá-lhe, Henrique Caramba, o peso da Rona até aqui Jesus Ai Ai, meu Deus Caraca, é muito pesado, velho E outra coisa, esquenta muito Minhas pernas tá pegando fogo aqui Ai, meu Deus Ali é uma coisa, né Aqui é outra A moto escorrega A frente escorrega A traseira Muito mais do que a frente A frente tá até pesadona Dá até certo Mas a traseira É punk Muito pesado, velho Que invenção, viu, Lucas Era pra eu ter dito que eu tava com Chikungunya Com Com dengue Doente Alguma coisa Aí eu fui dizer que tava em casa Olha aí O que é que eu ganhei A Rona vai chegar Só o barro Em casa Mas pelo menos tem vídeo pra vocês, né Já deixou o likezão aí Doido E o peso Outra aqui Filmar Dá Não é não O peso, doido A pop nem mexe lá Boa aqui Puxa da gente Chega e abaixa Bora, Henrique Henrique, hoje tá de boa Quem tá lascado é a gente É o Lucas Nessas bichas pesadas, meu irmão Ó, uma laminha dessa A traseira já escorrega Meu Jesus Quase caía, viu É, porque É muito sensível, pô Escorrega demais, viu aí Ele ia caindo agora, pô Uma moto foi pra um lado Foi pro outro E quando você tira a mão Não é como as outras motos Que ela vai reduzir, tá ligado Ela vai travar a roda É diferente Quando ela trava Escorrega mais ainda Tem que lembrar de debrear Quando ela der de lado assim Porque a roda fica livre, né Se a roda ficar travada Só em tirar a mão do acelerador O freio motor é muito forte Dessa moto Ah, não, Henrique Me deu uma luneta Ai, meu Deus Oi Tá doido, mano Que doideira Ai, vai cair de novo Caraca Mano Essas motos pesam, filho Com força Eita, olha Subidinha 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 Estão 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 Vamos lá, vamos lá! Onde é que vai? Aqui. Acho que vai sair, né? É. Vai sair aqui. Mano, que louco, velho. Muito mal. Tu é doido? Dá muito medo ali, né? Dá medo porque tu tem um negócio que a tua vez que é... É fraco, né, mano? É uma madeirinha, né? Essa moto pesa 170 quilos, 200, sei lá. Bora. Bora puxar aquela outra parte. Caramba, eu tô com medo daquela outra parte. Isso aí é ruim de passar. Uma que a gente vai dar lá na praia. Melhor ir por cima. Melhor. É porque tem aquela futezinha, né? É. É. Vamos tentar pra lá. E aí, Henrique? Tá atrás de quem? Caju. Caju? Caju. Vamos tirar uma foto ali. O que é? Chega aí. Ah, ei. Quem tirar ali não tem uma pontezinha. Tirar a foto da capa. Acho que ali é melhor. Ai, ai, ai. Tem uma partezinha que é bem massa aqui, mano. Aqui, ó. Mano, passar em cima... Ai, meu Deus. Vamos lá. Deve estar no outro caminho. Vamos ver onde é que isso vai dar, né? Vai indo, vai indo. Confia. Confia que vai dar certo. Ah, boa. Deve ser pra ir mesmo, né? É. Caralho. Caramba, olha a cor da XJ já. A minha tá suja aqui só. Tá bom sujar aqui, né? Não, tá bom não. Não, não, não. Tá massa já. Tá gravando? Tá. Então deixa o likezão aí, né? Lá vem aqui. Cadê Henrique? Bora, Henrique. Tá limpa, né? Tá limpa aqui. Tá. Filha mesmo, Kim. Botei segundo aqui. Não andou aqui não ainda, hein? Pela cara do chão, a gente não andou aqui ainda não. Ah, velho. Essas lamas é punk pra mim. Olha. Escorrega demais, bicho. E eu fico doido pra dar uma chamadinha. Olha. É chamar e cair aqui. Não. Mano, eu vou matar aqui, hein, doido. Eu vou matar aqui. Doido. Me deu um banco. Olha isso. Isso é um viado. Na moral, eu vou matar aqui, hein, doido. Ele tá escapando por pouca coisa. Mas calma, né? Calma que a vingança é um prato que se come cru. A gente vai viajar pra uma trilha junto. Né? Lá eu destruo ele. Mano, olha o que ele fez, doido. Ah, Kim. Agora eu tô na maldade com você, viu? Só não vou andar mais rápido porque eu tô com medo de cair. Caraca, mano. Me lascou, doido. Aí, meu Deus. Tô tenso, velho. Na moral. Vocês estão sentindo aí que eu tô tenso? Porque uma coisa quando o carro é CRF... É besteira. Acaba, levanta e vai embora. A Pop também. Boa, eu vou me matar aqui, hein, boi. Caraca, mano. Caraca. Tava limpinha nessa. É rocha. Tava limpinha, né, pô? A vingança. A vingança é um prato que se come cru. Vamos botar na câmera. Vamos botar na bola. Tá. Tô de bola. Caraca, meu. É rocha, pô. Olha o Tonic, doido. Descontou a minha, boi. Aí foi pau. É, não. Descontou a minha. Caraca. Caramba. Ah, mas eu disse que... Vai que tá pegando fogo. É rocha. É rocha. A vingança é um prato que se come... Olha quanto eu tô de terra. Olha a moto. Tão vendo aí? Dá pra ver, né, ó? Olha a coca que deixou a moto. Ah, é rocha. Olha a situação que o homem tá agora. Ei, é o certo, né, moto? É o certo. Quem já viu, me passa a ilustrar. É o certo também. Peguei, merda. Vou pegar você aqui. Calma. Eu já disse que a gente vai viajar junto. Bora. Eita, porra. Caraca, olha isso. Ai. Caraca, é grande a trilha, viu? Vamos por cima ou por baixo? Por cima, nós já estamos aqui. Ai, meu Deus. Tomara que essa trilha não piore, viu? Porque... Na moral, de Ronald é muito tenso. Isso que eu vou acelerar, ó. Traseira, porque vocês não estão vendo aí. Caso acelerar que eu dou, a traseira vai lá do outro lado. Eita, olha, merda. Batendo os canos, é bem ligeirinho. Ai, meu Deus. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Vai na fé que vai. Vai na fé que vai dar certo. Jesus. É. Meu Deus. Ai. Ai. Meu amigo, uma subidona. Se eu quero encostar o nariz, não consigo. Ah, consegui. Doido. Baramba. É muito pior do que qualquer moto. Pra fazer isso. É pesada, pô. Caramba, olha. A frente não vem tão rápido quanto a outra moto. O freio traseiro, se você frear, ela escorrega muito. Porque é liso, liso, liso. Que pesado. Ó. Meu Deus. E é caindo. Vocês não estão... É porque a GoPro, ela estabiliza a imagem, galera. Vocês não estão sentindo as doideiras que eu estou fazendo aqui no guidão. Olha, aqui é bem escorregadinho. Tá louco. Tá louco, Major. Ai, 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 ai. Ah, é lá, mano. Vou pegar um toco aqui. Ai, Deus a marcha. Deus o pé. Olha lá, mano. Eita. É trilha de ronetão, hein. E x-jonta. Ai, meu Deus. Ela escorrega a frente aqui e ninguém se cura mais, não. Eita. Vai dar bom, meu Deus. Vai dar bom. Meu Deus. Ai. Ai. Uuuh. Uuuh. Hehehe. Pra lá, pode ser que volte pro mesmo canto A gente pega aquele outro caminho da direita Pode ser Vamos tentar por aqui pra ver Olha a lama Sabia que eu ia pegar você, Quinzinho Caramba Oi Lá vem ele, lá mágoa Tem que ser legal, porque se eu precisar fazer curva aqui Ai, ai Opa Ai, ai, ai Ui Tô tenso, tô tenso, tô nem conseguindo falar muito bem não Cês vão esperando aí Tem hora que não dá pra falar mesmo não Tô tenso, tô tenso Ó, tem uns caminhos pra lá, assim A gente pegou ali um caminho Vamos pegar pro outro lado agora Ai A gente agora, em vez de entrar pra esquerda, vai entrar pra direita Vamos entrar pra direita agora Não tem, não tem direita, velho Não tem direita Tinha Direita? É, uma hora tinha Não, não tem direita na direita, vai Ai, mas não Não tem direita, velho A gente pega seriously Então, onde é, onde é, onde é A gente pega Diz anthem Tua A gente pega Tua A gente pega Tua A gente pega A gente pega Tua 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 Ta A gente pega